E tamo junto O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer Pro trabalho continua, pode botar fé Pararapapa, 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 pararapapa É que o homem apavora Esse mudou a história Pararapapa, pararapapa, pararapapa E tamo junto negada E tamo junto negada Tem jeito não, o homem dispara E vai ganhar de novo Tá pipoca E tamo junto, amou meu povo O homem tá disparado e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer Pro trabalho continuar, pode levar fé E pararapapa, pararapapa E pararapapa, pararapapa É que o homem apavora Esse mudou a história E pararapapa, pararapapa, pararapapa E tamo junto negada E tamo junto negada E pararapapa, pararapapa E pararapapa, pararapapa É que o homem apavora Esse mudou a história E pararapapa, pararapapa Pararapapa, pararapapa E tamo junto negada E tamo junto negada Essa aveninha não tem jeito não O homem disparou e vai ganhar de novo Pararapapa, pararapapa Pararapapa, pararapapa Depois de ver e vai ganhar de novo Pararapapa, pararapapa